Uma pausa na loucura do dia a dia para respirar e se conectar consigo mesmo. Esse é o princípio básico do Teta Healing, uma técnica que combina ciência com espiritualidade. O Teta Healing é uma terapia de cura energética, onde a gente vai buscar através dessa questão que a pessoa traz para ser trabalhada durante a sessão, as crenças limitantes que ela tem relacionadas com essa questão. As crenças nada mais são do que verdades que nós temos aí no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, e essas verdades, essas crenças, é que direcionam toda a nossa vida. A gente toma as nossas decisões e faz as nossas escolhas com base nessas crenças, com base nessas verdades que a gente tem no nosso subconsciente. Não tem nenhum vínculo religioso, então assim, o que a gente só entende é que a pessoa precisa acreditar que existe uma força maior aí, que é um co-criador junto com a gente. A gente cria a nossa realidade e essa força que a pessoa pode chamar como ela quiser, Deus, fonte criadora, criador, né? Mas acreditar que existe essa energia aí que também cria a nossa realidade junto com a gente. Segundo o terapeuta, o teta-healing não é de hoje. No início dos anos 90, a norte-americana Vaiana Stiebel descobriu o poder das leituras intuitivas para a cura de doenças. Só nos últimos cinco anos é que o método, hoje considerado uma terapia quântica, foi mais fortemente popularizado no Brasil. Ganhou esse nome pela junção das palavras healing, que significa cura, e teta, uma frequência que acessamos quando estamos pegando no sono. É uma frequência que a gente já acessa todas as noites quando a gente vai dormir, a gente passa por essa onda cerebral teta, e na sessão de teta-healing ela é acessada através de uma meditação, né? São ondas aí de 4 a 7 hertz que a gente trabalha, né? Numa sessão. A Marcela, de 32 anos, é uma das clientes mais antigas do Eduardo. Já conhece bem o procedimento, que começa com uma meditação para acessar a frequência desejada, a teta, e depois segue com perguntas que induzem a uma imersão no tema que se deseja trabalhar. Conforme ele vai falando, a gente tem que visualizar realmente para você entrar nessa energia que ele está emanando para você. Então, a partir do momento que você segue o que ele está falando, você vai ficando mais tranquila, vai entrando nessa energia e vai conseguindo se conectar com ele. Qualquer questão, qualquer problema que a pessoa tenha na vida dela pode ser trabalhado com teta-healing. Então, há uma questão financeira, de relacionamento, qualquer coisa mental, física, psicológica, né? A pessoa pode, e espiritual também, a pessoa pode trabalhar, né? Ela pode trazer. A gente diz que em uma sessão você já consegue trabalhar bastante coisa, né? Então, tem pessoas que vêm, fazem uma sessão e às vezes olham para uma determinada questão e tudo bem. A gente trabalha ali a fundo essa questão e está tudo certo. Assim como tem pessoas que daí, às vezes, já identificam, olha, eu tenho uma questão de relacionamento, mas também tenho uma questão, de repente, financeira, então quero trabalhar isso, tudo bem. A gente trabalha em sessões diferentes. Mas, assim, não tem uma obrigatoriedade de você passar, por exemplo, toda semana para fazer. Eduardo finaliza ressaltando que qualquer transformação é um processo, porque envolve a quebra de crenças, às vezes negativas, de uma vida toda. Mas, uma vez quebradas, podem sim se transformar em positivas e, com elas, transformar o corpo inteiro. O trabalho do Teta Healing é um trabalho a nível celular mesmo, né? Então, o DNA, todas as suas células recebem essas novas informações, são trabalhadas aí, né? Então, sim, a pessoa vai percebendo aí, no dia a dia dela, essa mudança. Eu faço propaganda quando funciona e como funciona muito, eu falo para todo mundo. Inclusive, indico muito o Du, porque ele ajudou muito a mim e ele é um ser de luz, assim. Então, eu falo bastante para todo mundo, todo mundo que me conhece, conhece o Du, acho que de tanto que eu falo dele.